Vamos lá, vamos lá que o tempo urge Vamos lá Para o segundo bloco então, Kennedy O Pablo Marçal fez os debates de gato e sapato A gente acompanha em outro dashboard da Pause A evolução sobre como é que os candidatos a prefeito de São Paulo estão indo nas redes sociais E a gente vê ali claramente que o salto do Pablo Marçal Seja no WhatsApp, seja no TikTok, seja no YouTube, seja onde for É o primeiro debate No primeiro debate da campanha eleitoral em São Paulo Ele já dispara, fica três, quatro, cinco vezes com mais engajamento do que todos os seus concorrentes E apesar das oscilações nunca mais desceu da liderança E por incrível que pareça chegou a fazer frente ao Lula e ao Bolsonaro nas redes sociais Como o tamanho era o engajamento dele Tudo bem que a gente sabe que uma grande parte, difícil de medir o quanto São mercenários, são gente paga para engajar e para forçar Não é orgânico, digamos assim É como se você tivesse alguém infectando as redes com essa ferramenta Que ele inclusive copiou de um cara que está preso lá na Romênia Mas isso é outro papo para outra conversa Agora E daí, Kennedy A gente foi vendo A organização dos debates se adaptarem Porque ele fez o que fez no primeiro debate Daí os candidatos, os adversários falaram Não vou Os debates tiveram que mudar Ele, com os adversários não indo Ele se deu bem A Tabata Amaral que se deu bem também Porque ela foi, os outros não foram Aí teve um novo debate Que quase terminou em briga física O único momento que o Datena apareceu na campanha até agora Foi quando ele quase ameaçou dar um sopapo no Pablo Marçal Ao vivo e em cores E você também está nessa Você tem experiência nisso daí O que você acha que vai acontecer com os debates daqui para frente? Eles continuarão a ser aquilo que a gente viu até hoje? José, eu mediei o debate presidencial de 2010 Pela Rede TV e a Folha Uma parceria com a Folha Serra, Dilma, Marina e o Plínio E era muito desafiador aquele negócio E já havia um grau de engessamento muito grande Você tinha que negociar com as campanhas O Marçal, ele traz um desafio muito grande Ele torna, primeiro as regras, tem que ser mais rígidas E desafia os jornalistas Desafia o jornalismo e os mediadores E quem vai questionar Eu estava vendo a sabatina dele no UOL Eu vi que os jornalistas levaram dados É um desafio para o jornalismo Porque em 2018 o jornalismo normalizou o Bolsonaro E a gente corre o risco de normalizar Uma figura como o Pablo Marçal Que é mais extremista ainda Que o Bolsonaro se dispõe A ser um Bolsonaro ao cubo Ou a décima potência e tal A lei eleitoral manda Que as concessionárias públicas Souras de TV e rádio Sejam obrigadas a fazer debates Com candidatos que tenham pelo menos Cinco partidos do Congresso Nacional O PRTB do Pablo Marçal não tem Eu estou organizando um debate aqui Pela RedeTV junto com o UOL Trabalho nos dois Criamos uma parceria Na segunda-feira teve uma reunião Zé, primeiro efeito Eles questionam muito a presença do Marçal Mas por que o Marçal? E aí eles têm um argumento Olha, eles não Vocês não são obrigados a chamar Pela lei eleitoral Aí você fala Mas é o seguinte Tem um interesse público aí Tem uma decisão editorial também dos veículos Esse cidadão está na casa dos 20% Nas pesquisas Você vai ignorar esse cidadão? Você não vai chamá-lo para o debate? Eu vejo e acho que Alguns veículos E acho que é o debate que nós podemos fazer E eu não sei se tem uma resposta certa A adição da RedeTV foi em chamar o Pablo Marçal E do UOL também Para o debate Porque ele tem relevância E a gente acha que ao expor no debate Participar do debate Vai contribuir para o eleitor Tirar as próprias conclusões E é papel dos candidatos Debater com ele E haverá os jornalistas do UOL e da RedeTV Que vão questioná-lo Então, por exemplo Primeiro tem esse questionamento As campanhas não queriam que o Marçal viesse Depois elas falam assim E se não aparecer um ou dois candidatos Dá para colocar na regra Que não vai ter debate? Não, não dá Porque se eu fizer isso agora Basta combinar dois Que não vem Que é aí Relou o debate Ah, mas até lá pode acontecer muita coisa Disse uma campanha Vai que o candidato não vem Pois é Até lá pode acontecer muita coisa A TV e o UOL decidem No dia e em face No que vai acontecer Nós vamos fazer o debate Enfim O Marçal Não parte do Nanico Diga, vai lá Zé Por exemplo A gente viu no domingo Uma coisa que eu nunca tinha visto Que foi o último debate O debate da TV Gazeta O Marçal falava Não olhando para a câmera da TV Gazeta Ele falava Olhando para um assessor dele Que estava no estúdio Com um celular Filmando Porque ele já estava Não estava falando para quem estava assistindo O debate pela televisão Ele estava falando para o cara Que ia assisti-lo Na internet Nos cortes Das redes dele Eu nunca vi isso Quer dizer Ele desprezou A TV Gazeta E ficou Priorizando Exatamente Ele é do partido Nanico Ganhou relevância Pelas redes sociais E não é crescimento orgânico A gente sabe que não é Está disposto a ser mais radical Extremista que o Bolsonaro É esse estilo Nícolas Ferreira Pablo Marçal Por exemplo As campanhas queriam Cláusula de cancelamento Claro que nós não topamos Limitar temas A perguntas da cidade Não dá Os temas tem que ser De interesse público O jornalista Tem que ter a liberdade De perguntar O que ele acha Que tem interesse público Tem uma coisa Zé Que é a advertência Eventual retirada Do debate Ó Você está quebrando a regra Você não pode fazer isso Por favor Você vai sair No limite Você tem que sair A segurança Vai ter que ser reforçada Tem restrição Zé De não permitir O uso do equipamento eletrônico Em debate Então não vai poder Ter gente No estúdio Gravando Simultaneamente Não vai ter Não Não vai ter Então ele vai ter que Olhar para a câmera Da rede de TV Não vai ter Entendeu Não é permitido Durante o debate Sair do púlpito O candidato Está advertência Não pode ir lá Bater o outro É Agora Não vai ter plateia Fica inviável Você chamar 15, 20 pessoas De cada campanha Para um negócio desse Né Porque aí Você já sabe O que vai acontecer Então a gente Queria chamar Um grupo de jornalistas Para cobrir Aí as campanhas Também no top Ó Mas Claro que não vai Controlar jornalista Convido você Para vir aqui Para o debate A rede de TV Você está com O seu celular Você vai Fazer lá No Treds Ou No Blue Sky Não sei onde é que você está Qual das duas Você me recomenda Você recomenda as duas E tal Não vou controlar isso Aí eu não consegui Me emplacar Para os jornalistas Aí eu não vou convidar você Para vir aqui Assistir uma sala Na rede de TV Seria bom Porque eu veria você É sempre um prazer Te encontrar Mas enfim Então assim Os debates Que já eram engessados Ficam mais rigorosos As regras Muito mais duras Dividir tela Vai ter divisão de tela Porque enquanto O candidato falava Ele ficava lá Fazendo gesticulando Tem divisão de tela Mas está no nosso regramento E aí É a curadoria do jornalismo É um desafio Para o papel do jornalismo Dos mediadores Dos questionadores De quem edita o debate Está lá dividida a tela Eu estou fazendo Eu estou fazendo uma pergunta Para você Você começa a fazer um punhar De gestos Ridicularizar É uma decisão editorial Eventualmente Abre a tela E não mostra Quem está tentando Transformar o debate Em um circo Ah, mas se você Deixar virar um circo Kenneth Dá mais audiência Dá mais engajamento Mas é aquela velha história Jornalismo Para ser caça-clic Né TV Audiência Importa muito em TV Mas a gente sabe Que jornalismo Em televisão É audiência E relevância E sobretudo Interesse público Né Então assim O Marçal Esse efeito Marçal Está criando o debate Com mais rigor Nas regras E desafiando mais O papel do jornalismo Zé Essa é a tua síntese Minha síntese É Marçal cria debates Com mais rigor Em regras E desafia O papel do jornalismo Eu ia colocar Os mediadores Mas é mais Do que o mediador Cria ou obriga Acho que obriga O que obriga Vai explorar os 75 Ah, entendi Entendi O cria está aí Do jornalismo O resulta O brinco Entendeu Difícil Honestamente Meu cara Não é assim Não Tá certo O Renato O Renato Celso Lima Está nos esperando Está rindo aqui Das nossas bobagens Fora do ar Vamos chamá-lo já já Só quero ler Alguns comentários Aqui Tem gente Se manifestando Então Não vou deixar As pessoas Sem Serem Devidamente Ouvidas Eu gostei Aqui De duas frases Não vai dar Para ler todas Mas uma Do Danilo Sotero Rogério Dizendo que Enquanto as redes Não forem Regulamentadas Tipos como o Marçal Vão continuar Passeando Absolutamente Verdadeiro Corretíssimo Vamos convidar o Danilo Um dia Para o análise da notícia Isso Vai ter que vir aí O Joelson Mendonça Deu uma frase boa também Marçal é alçapão No fundo do poço Da política Você abre Achou que você chegou No fundo Abre o poço Tem um Paulo Marçal Ou é uma parra Também Que dá para cavar mais Para afundar o poço Enfim O Fufu Cacacildes Diz que os debates Do Estadão e da Gazeta Foram permissíveis Está na hora De expulsar o Marçal Se ele continuar Desse jeito Agora Eu vou para a comissão De direito de resposta Não vou nem perguntar Eu vou estar na comissão Direito de resposta Vamos ler O Rafael Dacil está dizendo Se não der uma afinada No discurso Acredito que o ex-coach Irá definhar No decorrer da campanha Qual a opinião de vocês? Rapidamente dizendo Hoje no debate do UOL Debate não Na entrevista Na Sabatina Com o UOL E Folha de São Paulo Ele mudou totalmente De atitude Ele respondeu A pergunta sobre Conteúdo Olha só que coisa Só falou bobagem Mas não interessa Ele respondeu O que foi Indagado a ele O que é uma novidade Porque ele falava O Renato Sérgio Lima Para conversar Mas você vê como é difícil Esse negócio? Porque ele falou Tanta bobagem É tanta proposta vazia Nada daquilo para em pé Nada daquilo para em pé De educação De guarda Nada para em pé É tudo vazio É um saco vazio Mas ele fala Daquele jeito Num tom Mais comedido É muito desafiador É muito desafiador Pessoal Coloca o Renato Sérgio Porque senão Vamos falar de coisa séria É muito desafiador